Essas daqui são as primeiras imagens das figuras novas da América, feitas na América. Isso aí foi um pintor chamado Albrecht Ekaute, que veio com o Nassau. E pintou uma série de retratos que começava do mais selvagem para o mais civilizado. O mais selvagem tem cobras, tapões, etc. Tem pés e mãos, tem a mulher tapuia. Até há uma coisa que era o que ele viu e até as frutas vão se transformando em coisas mais coloridas, mais próprias. Aqui temos um cajueiro, uma preá, uma mona. Isso aqui são os primeiros desenhos da América. Isso foi feito em 1637, 1641. E foi o primeiro grande pintor que pintou na América. E o que ele achou? Que aqui estava se formando um povo novo. O símbolo é essa mulher que é filha de branca com índio. Então isso já é uma ideia. A ideia de que o Brasil estava formando gente diferente, própria, já estava aqui em 1640. O que era diferente era o povo. Não era a espécie de elite que estava nascendo no Brasil, mas é a gente nova que tinha no Brasil, que era exatamente filha de branco com índio, num primeiro momento. Isso está aí, esse é um tema que sempre me interessou. Eu escrevi um livro inteiro sobre esse período, vamos dizer, que é o começo do Brasil. Que é esse aqui, que é uma biografia chamada O Banqueiro do Sertão. Que são dois volumes razoavelmente grandes, do que tem o começo da história do Brasil, da América no Brasil. A formação desse povo. Então o que é esse livro? Ele é a biografia de um padre, que era padre, banqueiro e que tinha filho com uma índia. Tudo isso ao mesmo tempo. Que nasceu em São Paulo em 1656 e morreu em 1713. Esse livro tem a história detalhada do que foi esse começo da América brasileira. Que foi o encontro de civilizações único no mundo. Esse é o ponto. E esse livro é curioso porque embora esse homem que era padre Guilherme Pompeu de Almeida fosse doutorado em teologia entre os jesuítas, ele pensava nele mesmo e nas noções de família dele, nas coisas como os índios. Então ele escreveu, ele deixou escrita, por exemplo, uma genealogia que era assim, não sei quem, João Ramalho teve uma filha que se casou com não sei quem, que teve uma filha que se casou com não sei quem e até ele. Chega até ele, aí aparece o nome da mulher, que é a mãe, que é a Ana, que se casou com Guilherme Pompeu de Almeida, que são meus pais. Isso é como os tupis pensavam a genealogia. Uma genealogia ocidental é José, teve um filho que se casou, que teve um filho, que teve um filho, uma genealogia que é uma sequência de homens, é assim que os ocidentais pensam família. Os tupis não. A ancestralidade é feminina. Embora sejam só os nomes dos pais, só o pai tem nome, João Ramalho casou com uma mulher, mas a genealogia real é das mulheres que não são nomeadas. Isto é a genealogia do Brasil. Quer dizer, o Brasil parece que todo mundo que veio de fora fez alguma coisa, quando na verdade é um lugar onde todo mundo que vem de fora se encontra, é acolhido, absorvido, e aqui os povos se encontram. Por quê? Porque o cara que vem de fora casa com quem está dentro. Essa é a diferença. E isso é um hábito tupi. Isso não é português. Isso é um hábito. A ideia de que alguém que vem de fora agrega riqueza, me ensina uma cultura que eu não sei, me faz aprender, me faz crescer, eu me encontrando com o de fora, isso é um valor importante para os tupis. Eu achava que era que os portugueses tinham mandado emprenhar os índios para eles povoarem o Brasil. Não, não. Os portugueses não mandaram nada. Os que sobreviveram aqui, os náufragos que sobreviveram no Brasil, sobreviveram porque casaram com as índias. O cara Morua, o João Ramalho, tudo isso que você encontra como o começo do que é o brasileiro, ele ficou aqui porque ficou, não foi mandado, e sobreviveu porque casou com a Índia. E achou um lugar na terra porque era parente dos índios que lá estavam e aí fez negócios. O que a gente não sabe, que só soube no século XX, é que o sujeito disso eram os próprios tupis. Quer dizer, esse hábito, quando os antropólogos foram estudar os tupis no século XX, é que perceberam que isto era, a ideia de que é bom casar com alguém de fora, é um hábito tupi. Além disso, a organização da família tupi, essa que eu falei, por que a genealogia é um monte de mulheres? Porque a organização da família é assim, a mulher fica no lugar e o homem casa fora. Então, se uma família tem filhos homens e mulheres, as mulheres permanecem na tábua, elas se casam, o marido vem morar na casa delas. Então, a figura que constrói isso é o genro. Quer dizer, uma família tupi é feita para conquistar genros. e os filhos são educados para ir casar fora, em outro lugar, morar na casa da mulher. Assim vieram os europeus e casaram dentro. Para gente que já estava acostumada com isso e que já tinha o hábito, que já tinha a educação para isso, para receber o de fora. Esta é a formação central do Brasil. Por isso que todos os estrangeiros vêm de todo lugar do mundo e se casam aqui no Brasil. Essa é a estabilidade da sociedade brasileira. A diferença é casar. Quer dizer, a América foi o primeiro lugar onde todos os estrangeiros, que a população atual é composta de gente que veio de fora, seja da Europa, seja da África. Em todos os lugares onde os índios não casavam, eles foram dizimados. Então, se você pegar, por exemplo, a diferença de Estados Unidos e Brasil, que são dois territórios americanos, é basicamente que aqui se criou uma população nova porque os índios casaram. E a ideia que você casa com o de fora que isto é bom, é que é uma ideia que sobrevive com grande força na cultura brasileira até hoje. E é assim que se absorveu. Mesmo os africanos, quando vieram a partir do século XVII, se casaram com índias, com pessoas mistas. Então, e depois, no século XIX, todos os, em 20, todos os imigrantes estrangeiros, em geral, da terceira geração, por mais fechada que seja a colônia, já está todo mundo casado e integrado à sociedade brasileira como tal. Então, essa força de integração que depende fundamentalmente do casamento é uma força, do meu ponto de vista, muito importante, muito fundamental na sociedade brasileira, é a grande herança tupi, que permitiu que, nesse lugar da América, se fizesse uma culturação, primeiro de portugueses, depois de todos os povos do mundo, mais ou menos uniforme. Quer dizer, tem certas coisas no Brasil, certas características fundamentais do Brasil, que pouca gente percebe, mas que são muito homogêneas. Por exemplo, o Brasil praticamente, embora não tenha escola, não tem sotaque. Quer dizer, um brasileiro do Amazonas e um do Rio Grande do Sul falam, um com o outro em português, e se entende. Isso não é nada trivial se você pensar em uma população de 99% de analfabetos, quando o Brasil, em 98%, quando o Brasil ficou independente, e que não se comunicavam diretamente um com o outro. a tendência era que povos isolados tivessem sotaques e coisas. Os comportamentos culturais são muito uniformes no Brasil. Essa coisa de casaco de fora acontece no Brasil, em qualquer lugar, até hoje, com a maior tranquilidade. então, isso é um comportamento uniforme, constante na história, característico desse espaço, e que pouca gente percebe como um valor no Brasil. Quer dizer, a gente não sabe muito como a gente foi feito. O Brasil foi feito de baixo para cima, do povo para a elite, não o contrário. A verdadeira educação do que é Brasil e de quais são os valores importantes do Brasil, as mães da periferia sabem lá melhor que os professores da universidade. Isso é até hoje. É assim. Os nossos livros traduzem pouco da riqueza dessa formação. José Bonifácio foi um dos primeiros intelectuais do Brasil, além de líder político, a perceber que isso era uma força importante para formar a nação brasileira. E essa era uma percepção que quando ele teve, que foi em 1823, o melhor texto que ele escreveu sobre isso, que é exatamente o manifesto que ele mandou para a Assembleia Constituinte para prever o fim da escravidão no Brasil, ele descreveu essa força. É melhor ler o texto primeiro e depois ver. isso não era exatamente trivial. Ele está dizendo como é que vamos sair da situação da escravidão. Então ele diz o seguinte. É preciso, pois, que cessem de uma vez os roubos, incêndios e guerras que comentamos entre os selvagens da África. É preciso que não venham mais aos nossos portos milhares e milhares de negros que morriam abafados no porão dos nossos navios, mais apinhados que fardos de fazenda. É preciso que cessem de uma vez todas essas mortes e martírios sem conta, com que flagelávamos e flagelamos ainda esses desgraçados em nosso próprio território. É tempo, pois, e mais que tempo, que acabemos com um tráfico tão bárbaro e carnesseiro. É tempo, também, que vamos acabando gradualmente até os últimos vestígios da escravidão entre nós, para que venhamos a formar, em poucas gerações, uma nação homogênea, sem o que nunca seremos verdadeiramente livres, respeitáveis e felizes. É da maior necessidade irmos acabando com tanta heterogeneidade física e civil. Cuidemos, pois, desde já, em combinar sabiamente tantos elementos de escórdia em contrários, e em amalgamar tantos metais diversos para que saia um todo homogêneo e compacto, que não se esfarele ao pequeno toque de qualquer nova convulsão política. Mais que ciência química e de esteridade, não são precisas os operadores de tão grande e difícil manipulação. Sejamos, pois, sábios e prudentes, porém constantes sempre. Com efeito, senhores, nação nenhuma talvez estregou tanto contra a humanidade mais do que a portuguesa e que fazíamos parte outrora. Andou sempre devastando as nossas terras da África e Ásia, como disse Camões, mas igualmente as do nosso país. e em seguida ele vai dizer que o instrumento que vai criando essa moralidade, essa homogeneidade da família brasileira já está lá, que é o hábito do casamento que o povo pratica e que o Brasil não precisava mais do que isso para seguir em frente. Então, o próprio povo brasileiro, por causa dessa capacidade de se amalgamar, construiria uma coisa homogênea. Isso no século XIX, isso em 1823, era uma afirmação absolutamente contra a senso, porque ninguém achava, nem o Russu achava que a liberdade individual e a igualdade entre os homens tinha a ver com o casamento, com a possibilidade de um e outro se juntarem, mesmo sendo diferentes, para fazer uma família homogênea. Isso era uma forma de pensar muito incomum. Mas era um hábito comum no Brasil que José Bonifácio percebeu como hábito já existente e que ele achava que era esse hábito que ia construir a nação. Isso eu acho que é uma, em termos de visão do que é o Brasil, é o resumo do que é o Brasil, percebido por um estadista. E dizendo que quem vai construir o Brasil é o povo brasileiro que está lá se juntando e nós vamos ter que fazer leis e instituições adequadas a esse povo. Isso para mim é um marco da grandeza do pensamento de José Bonifácio e esta é uma percepção que pouca gente da elite do Brasil tinha, porque em geral queria imitar a Europa ou queria imitar o lugar de onde veio, cultivar a ideia de que não há cultura própria no Brasil. A civilização está para se fazer e vai ser trazida de fora e não vai sair daqui de dentro pelo que nós temos. Então, isto ainda hoje é uma marca da elite brasileira, que é uma elite mal acostumada ao que tem dentro do Brasil. Mal acostumada ao fato de que o que é forte no Brasil é o que a população pobre constrói e que os hábitos, as leis, enfim, a condução no país tem que estar ligada a isso. Essa percepção depois do José Bonifácio no século XIX e ao longo do século XX foi muitas vezes percepção de artista mais do que de político. Então, a ideia de que a cultura brasileira era uma cultura também marcada pela capacidade de reunir muitas culturas numa só e fazer disso uma outra coisa própria, isso é uma ideia que esteve entre os românticos, então, você tem o Zé de Alencarco ou o Guarani ou o Gonçalves Dias, que tiveram a percepção da origem indígena e tupi, embora eles não soubessem como, porque também não se sabia isso. Alguma coisa como o Oswald de Andrade, o Manifesto Antropofágico, já nos anos 20, modernista, é uma outra intuição relativamente forte desse processo, e aí, cultural, ou o tropicalismo dos anos 60, que aí sim jamais já era uma versão sofisticada. Então, isso está presente na cultura brasileira sempre, não é a tendência dominante, é uma coisa que aparece marginalmente, aparece às vezes no pensamento político, no pensamento literário, no pensamento de arte, mas é uma linha, enfim, que, de alguma forma, eu uso muito em obras minhas como estruturação da nação como um todo. Então, por exemplo, esse aqui é um livro que tem, chama-se História do Brasil com Empreendedores. O que é isso? Isso aqui é uma coisa que mostra quais eram as vantagens da colônia brasileira em relação à metrópole, vantagens no sentido de desenvolvimento econômico. Por quê? Por que aconteceu na história colonial brasileira que era pouco percebido? A economia brasileira, mesmo quando o Brasil era colônia de Portugal, portanto, não tinha autonomia política, era parte do reino português, descobriu-se no final do século XX, na virada para o século XXI, era uma economia que crescia mais do que a da metrópole. O Brasil, em 1800, era uma economia muito maior que a de Portugal. Só tem um jeito disso acontecer, que é crescer mais do que a economia da metrópole. Então, a ideia corrente que corresponde economicamente, a ideia cultural de que não há povo no Brasil ou de que o processo central não é a formação do povo, é que a riqueza não é formada aqui, a riqueza foi para fora, a riqueza era europeia e aqui dentro tinha pobreza. Isso, do ponto de vista econômico, é um erro. Hoje se sabe que isso aí não existe, se sabe quantitativamente, mediu as fortunas. Então, o que acontecia, o Brasil era um lugar que do ponto de vista da Idade Média não prestava, porque aqui não tinha nobre, aqui era degredado, aqui todo mundo era de baixa estação, etc. Bom, ok, mas tem muita gente que ainda pensa o Brasil como se pensava na Idade Média. Se você vai olhar o que tinha de verdade, essa gente que estava aqui, que não era nobre, que não era nada, estava construindo a vida por causa da herança Tupi tinha uma ideia, o que é a ideia econômica de empreender? É basicamente o seguinte, o meu destino não vai ser igual ao destino do meu pai. Eu vou fazer alguma coisa ao longo da minha vida que vai me colocar em uma posição diferente daquela que eu tinha quando eu nasci. Isso exige você pensar um mundo que não pode ser um medieval. O que é o mundo medieval? É um mundo onde nobre é nobre e servo é servo. Lé com Lé creco não quer e as pessoas não se misturam. você morre na posição que você nasceu. Isso é a tradição. Isso nunca foi a cultura brasileira. Então a cultura brasileira permitiu do lado econômico a criação da figura central era do empreendedor, da pessoa que fazia alguma coisa, está disposta a fazer, que tem capacidade para fazer, que corre riscos. Se você pensar num migrante que saiu do Nordeste nos anos 70 e veio fazer a vida em São Paulo ou no Sul, é alguém que está pensando isso desde jovem. Eu quero construir alguma coisa, eu vou fazer. E isso é uma ideia muito positiva, porque isso é uma força de criação. Não é só artística, a riqueza brasileira. Ela é também econômica, ela é também de construção da nação material. e isso é uma percepção importante para a gente ter, porque o Brasil que teve um século XIX econômico, do ponto de vista econômico, a história do Brasil é a seguinte, de 1500 a 1800 era a maior, provavelmente se tornou a maior economia da América, era mais ou menos do tamanho dos Estados Unidos. No século XIX, que o mundo foi para o capitalismo, o Brasil atrasou. Então, o Brasil chegou ao fim do século XIX com uma economia que era 15 vezes menor que a dos Estados Unidos. Então, foi onde o Brasil praticamente parou. No século XIX até a República, o Brasil parou. E teve um século XX excepcional de crescimento econômico e está tendo, por causa das crises do século XXI, um crescimento de importância no mundo que a gente não tem explicação para ele e precisa começar a ter. o Brasil está virando a sexta economia do mundo, vai ser a quinta, pode ser a quarta, ainda nesta década que começa agora. Da onde veio esse sucesso econômico do Brasil? O que fez com que o Brasil, a discussão econômica sobre o Brasil nos últimos 20 anos foi lá no fim dos anos 80 quando deu a crise que se abrisse a economia o Brasil ia acabar. Ia vir a gente fora, ia tomar conta, a gente não tem jeito, no mundo global não temos chance, a população é analfabeto, o país não tem futuro, era esse o pensamento. Bom, 30 anos depois o que aconteceu? Abriu-se a economia, veio o mundo inteiro para cá para dentro, isso aqui continuou competitivo e os brasileiros souberam se adaptar a isso como se nada tivesse acontecido e estão em uma posição num mundo global que é muito melhor do que se poderia prever nos anos 80. e não temos explicação para isso. Por quê? Porque não olhamos as potencialidades efetivas do povo brasileiro. Esse é o ponto central desta ideia de Brasil quando você está pensando em economia. E hoje o Brasil tem uma situação econômica que precisa ser explicada. Porque a gente não pode, o Brasil está começando a ter um, porque a economia brasileira está indo bem crescendo, ela está começando a ter papéis regionais importantes. Quer dizer, a economia brasileira é fundamental para o crescimento da Argentina, Chile, Paraguai, América do Sul inteira, um pedaço da América Central. É importante, está começando a ter um peso no comércio internacional e nós não sabemos por que as coisas são assim. Quer dizer, porque os brasileiros têm muita dificuldade de se explicar quando as coisas dão certo. Saber o que está errado no Brasil, é uma facilidade. Saber o que deu certo no Brasil, ninguém sabe por que. A única explicadora que tem é a natureza e não é assim. Então, existem valores da cultura que empregam a formação da economia ou vice-versa, que nós temos uma economia que tem um potencial que está relacionado a esses valores culturais de abertura, de buscar o novo, de empreender, de fazer as coisas novas. então, isto é o que, é um potencial que a gente explica muito mal. O Brasil, o conhecimento do Brasil sobre ele mesmo é fraco porque é fraco o conhecimento sobre a formação do povo e da cultura popular, vamos dizer assim. O que quer dizer isso? É que o verdadeiro conhecimento brasileiro, ao contrário dos outros países, não está ainda nas mãos da elite letrada. elite letrada brasileira é razoavelmente analfabeta sobre o Brasil. Por quê? Porque é educado pensando que a cultura está lá fora, na Europa, na mundo. Você é educado lá fora. Às vezes é educado. Mas é bonifácio passou 30 anos lá fora, foi educado lá fora, mas isso não chega a ser um problema. O que é um problema é você pensar que aqui não acontece nada, que aqui não tem povo, que aqui não tem virtudes, que as virtudes são da civilização. Isso é um pensamento caipira, tipicamente caipira. O brasileiro que pensa que quem diz isso é coisa de terceiro mundo, ele não sabe onde está. Então, o que é fundamental? Em primeiro lugar, a riqueza, falar índios em geral é uma maldade. Tinha alguma coisa como 200 línguas indígenas de cinco troncos linguísticos diferentes. Tronco linguístico é coisa do tamanho indo-europeu. As línguas da Índia até a Europa toda e a Ásia. Então, é uma coisa que é gente de ancestralidade muito diferente. Isto era muito rico, muito variado. Segunda coisa, era gente que tinha uma cultura adequada, tinha um conhecimento sobre a natureza tropical gigantesco. E o conhecimento sobre a natureza tropical é diferente do conhecimento sobre a natureza temperada e europeia em uma coisa essencial. Aqui você tem que colher a cada... Você não conserva. A cada época do ano você colhe uma coisa. Então, você tem que conhecer a variedade, tem que ter um conhecimento ecológico importante e saber usar as coisas certas para cada pedaço do ano. Você não guarda. você retira pouco. Então, isso é uma coisa importante de todos os povos da América Tropical. Muito bem. Isso é o todo. Os tupis e guaranis se destacam desse todo porque só com eles que houve o contato para valer. A ideia do casamento é tupi-guarani. Os geias, caribe, as tribos de metade, enfim, as várias outras etnias da América não casavam com o de fora. O meu livro tem depoimento dos primeiros contatos com o xahua e contatos com o canhão. Nunca houve contato dessa espécie. Por quê? Porque a cultura deles é uma cultura fechada. Como são a maior parte das culturas do mundo. Bom, os tupis e guaranis tinham duas exceções. Primeira coisa, eles tinham uma agricultura muito mais desenvolvida do que os outros. A maior parte dessas tribos são coletoras, que vivem de caça e pesca e colher frutos. Os tupis e guaranis já tinham selecionado espécies agrícolas e já tinham roças de, basicamente, tudo que se usa no Ocidente foi, as espécies foram domesticadas pelos tupis e guaranis. Ou seja, milho é, originalmente, cultura domesticada por tupi e guarani. Algodão, estou falando de culturas, mundiais, né? Algodão, domesticado por tupis e guaranis. Amendoim, domesticado por tupis e guaranis. A mandioca, que era um processo muito complicado culturalmente, que acabou sendo só uma cultura local, porque só tropical. Mas eu digo, algumas das bases da agricultura mundial foram desenvolvidas pelos tupis e guaranis. Então, eles tinham um potencial, porque eles tinham a agricultura, eles tinham uma vida melhor, trabalhavam menos, eram mais bem alimentados, né? E tinham uma filosofia e uma cultura muito próprias que só no século... que os jesuítas, de alguma forma, especialmente o Anchieta, que eram, vamos dizer assim, tinham muitos dotes de antropólogo, quer dizer, ele conseguiu olhar quais eram as relações de parentesco, como casavam, as preferências culturais, como é que haviam as histórias e tal. Óbvio que ele fez isso pensando em converter todos para o catolicismo, mas todo missionário é assim, mas ele era um bom antropólogo, ele viu isso. Mas só no século XX é que os antropólogos foram estudar para valer e conseguiram fazer um retrato da cultura tupi, o que que era. E a cultura tupi é uma cultura que tem algumas características muito importantes. Aí eu prefiro que vocês entrevistem o original, um antropólogo do Rio de Janeiro chamado Eduardo Viveiros de Castro. Já foi entrevistado. É. Que fez um tratado filosófico, enfim, da cultura tupi que é extraordinário. E com isso você percebe, porque precisa estar escrito, com isso você percebe a grandeza das ideias culturais tupi. São ideias filosóficas de grande profundidade. Aqui eu vou repetir um pouco o Eduardo, quer dizer, o elemento central da cultura tupi, que é a ideia da antropofagia, que é o ritual, ele é um ritual onde o de fora é transformado no de dentro. Quer dizer, você, ao comer o guerreiro forte e corajoso, você incorpora para você mesmo as qualidades dele. Essa é a ideia cultural central da formação no Brasil e por isso que o Oswaldo Andrade acertou na mosca quando fez isso e quando foram reler foram atrás. Quer dizer, é esta ideia de que a minha relação com o de fora é trazer para dentro de mim, é isso basicamente que quer dizer simbolicamente a antropofagia, é que é a ideia, vamos dizer, força, a ideia motriz da cultura brasileira. Isto é, isto como foi feito, a obra do Eduardo Viveiros é razoavelmente recente, foi feita nos anos 90, permite um grande salto de entendimento do que é o Brasil. isso realmente é uma coisa importante, acho que, enfim, dá uma outra qualidade, você pode ter que fazer pensamento a partir disso. Isto é uma filosofia própria dos tupis, não é geral de todos os povos que estavam no Brasil. E, na verdade, as uniões foram todas com tupis, praticamente não houve casamento com os outros tupis, onde não havia mesmo esta possibilidade. Então, esse aprendizado que nós tivemos da cultura tupi, que é recente, permite dizer que a herança central da cultura brasileira é tupi. Mas, na verdade, eles chegaram aqui em busca da terra sem males. Não, esse é um segundo mito central, quer dizer, a ideia, vamos dizer assim, na cosmologia dos tupis guaranais, existia uma espécie de objetos. São tribos errantes que estão sempre se mexendo. Então, elas iam em busca de uma terra perfeita, uma terra sem males, uma terra onde não havia... E eles faziam grande... As migrações eram feitas em busca dessa terra. Você sai de um lugar e vai para outro porque tem essa terra. Isso também é raiz da ideia de empreender. Quer dizer, a vida errante é a vida de quem empreende, a vida de quem não está parado. Então, aqui não havia uma cultura de fixidez, de valores permanentes ou coisa desse gênero. Viver é buscar. Buscar, e até essa imagem você pode imaginar também como metáfora do que você constrói na vida. Se você olhar aquele desenhinho da caravela, tem sempre uma cruz vermelha. Aquela cruz é a cruz dos templários. Por que aquela cruz estava na caravela? A ordem dos templários foi uma ordem que existiu entre 1170 e 1310, primeira década do século XIV. Foi feita para tomar conta de Jerusalém, então, sob domínio dos católicos. E a sede deles, em tese, estava no templo de Salomão, por isso que eles chamam-se Templários. Foi uma... Para as condições do século XI e XIV, foi uma ordem que cresceu muito depressa e adquiriu um conhecimento de geografia, negócios e o resto do mundo que eram incomuns na Idade Média. e criou uma série de instituições razoavelmente globais, como, por exemplo, o banco, porque você fazia peregrinação, você depositava determinada quantidade de ouro ou, se quisesse, num... num convento dos Templários, em qualquer lugar da Europa, que tinha em todas, e retirar... Eles te davam uma carta e você ia retirando o valor em qualquer outro para o Convento Templário. Então, foi o início do sistema bancário internacional já. Eles tinham muita informação, muito conhecimento... Da onde que vinha essa informação? Porque eles estavam no Oriente e no Ocidente. Então, eles trafegavam informação entre eles. Nenhuma ordem... O mosteiro da Idade Média... O monge ficava naquele mosteiro a vida inteira. O Templário era um guerreiro errante. Ficava andando. e trocando informações de um lugar para o outro. Viajantes. Levava pessoas... Arregimentava na Europa para levar para o Oriente. Brigava no Oriente. Fazia incursões pelas terras do Oriente. Entravam... Bom, o Marco Polo era sobrinho do Grão Mestre Templário. Ele viajou para a China, refez a Rota da Seda, que era uma rota de comércio milenar e fez relatórios para os Templários. Então, eles tinham muita informação, muito mais do que no resto da Europa Medieval. A Ordem foi extinta de maneira razoavelmente violenta por pedido do rei da França. Mas, em Portugal, o rei era o dono Inês, que foi muito esperto, falou que extinguiram a Ordem dos Templários, então vamos criar uma nova, chamada Ordem de Cristo, que é herdeira de tudo o que tinha nos Templários. Então, em Portugal, ficou razoavelmente protegida a Ordem dos Templários. e provavelmente carregaram para lá muitos dos segredos e dos conhecimentos que eles tinham. De qualquer forma, o infante Dom Henrique, 80 anos depois desses eventos, virou o grão-mestre da Ordem de Cristo. E toda a concepção da expansão portuguesa foi feita pela Ordem de Cristo. obviamente a pergunta é a informação de que você dá a volta à África está numa bula de 1418 do Papa chamado Sanicarissimos. A ideia de que o projeto português é dar a volta à África, mas de onde sai a informação que você dá a volta à África? Provavelmente os Templários que desceram pelo Mar Vermelho tinham noção que havia um comércio que vinha da China, que era, enfim, essa informação tipicamente veio daí. E a Ordem de Cristo, o Brasil era de propriedade da Ordem de Cristo, não da coroa portuguesa. As coisas se coincidiram em 1580 mais ou menos quando o rei passou a ser, o monarca de Portugal passou a ser o chefe da Ordem de Cristo. E as duas coisas passaram a coincidir. Mas então a herança templária do Brasil é razoavelmente direta. Quer dizer, e há o plano português de expansão, óbvio que também tem uma obra portuguesa, porque a navegação oceânica foi o que mudou a história do mundo. Quer dizer, passou a ter povo viajando de um lugar para outro, pelo mar, e isso que fez a possibilidade de mudar populações inteiras da África ou da Europa para a América e levar daqui para lá. Isso mudou o ritmo do mundo. Isso foi uma descoberta específica de Portugal. Mas muito do pensamento que geriu isso tem origem e tem uma... A Ordem de Cristo só foi extinta no Brasil e a Ordem de Cristo tem uma outra característica. A Ordem de Cristo comandava a Igreja, não era o Papo. A Igreja no Brasil só forçou a ser comandada pelo Papo em 1889, ao fim da monarquia. Até então, os padres eram funcionários públicos, o rei que designava o posto que eles iam adotar e o que iam fazer. O Vaticano só apitava nas questões de doutrina. Isso se chamava de padroado. Esse poder foi dado à Ordem de Cristo em 1418 e revogado pela República. Coisa que pouca gente sabe. Então, isso que fez um catolicismo diferente no Brasil. Tem um livro maravilhoso do Sérgio Barque de Holanda que é uma visão do paraíso, que é exatamente e havia isso muito no comércio do Brasil, é que como é que um viajante do século XVI descrevia o que estava acontecendo no Brasil com os instrumentos que ele tinha? uma das primeiras coisas que serviu de guia para muita gente foi a ideia de que o paraíso terrestre estava no Brasil. Era o Eldorado. Então, enfim, o Pantanal funciona como isso porque é um lugar, é um lago de onde saem os rios que vão para o continente todo. e isto foi buscado, foi procurado, etc. Então, a ideia de que o Brasil não é só uma terra física, mas é uma terra mítica, está presente desde o começo ou desde antes, porque a palavra do Brasil é celta. É. E está em mapas desde 1347. Cunhado em moedas, né? Cunhado em moedas, o Brasil, o Brasil, etc. e tal como uma ilha, era uma das ilhas afortunadas que seria um dos lugares bíblicos. Então, isso precede a existência do Brasil físico ou esse contato e esse fluxo foi alimentado ao longo do tempo, né? Quer dizer, é uma coisa que tem, o Sérgio Barco é muito preciso nisso, quer dizer, é a coisa de como é que o Brasil foi se tornando empírico, quer dizer, é uma coisa que é um lugar que a gente conhece e não um mundo mítico, né? Mas o começo do Brasil foi mesmo, circulou muito essa ideia de que aqui era um mundo mítico e isso continuou depois, né? Porque... Mas você acha que já tiveram porque tinham estado aqui ou como que tinha essa previsão? Essa... Olha, essas coisas, quer dizer, aí o que eu posso falar, quer dizer, como historiador, é difícil para alguém dizer, olha, vamos dizer, quais são os fatos efetivos, eu acho que isso não é uma questão, os fatos não são importantes nisso, isso é um fluxo de ideias que é universal, né? Quer dizer, esse tipo de ideia, sei lá, provavelmente na mitologia persa ou no hinduísmo antigo deve ter alguma coisa que pode ser lida assim, porque a história universal é universal, nesse sentido, né? Na verdade, a língua portuguesa é razoável, quer dizer, a língua portuguesa como língua é pouco depois, no século XIII, XIV, já tinha, já era uma coisa escrita, né? O que é, e o que é curioso, porque, sei lá, as pessoas eruditas só começaram a escrever na língua nativa no final da Idade Média, né? Então, sei lá, Dante foi o primeiro que escreveu italiano na Itália, em 1300 e alguma coisa. Em Portugal, foi daí e foi muito cedo que começou, então você tem uma literatura e um registro da língua com uma língua particular que começou muito cedo. E Portugal teve gênios linguísticos de não pouca monta, quer dizer, Camões é um negócio extraordinário, você lê Camões não tem... Para quem é historiador, você lê Camões e lê a documentação oficial, a documentação corrente são duas línguas completamente diferentes, uma não tem nada a ver com a outra, o Camões a gente entende hoje, a outra não, você precisa de traduções muito fortes, e você pega alguém como Vieira, que é o... estamos falando de 1600 e alguma coisa, quer dizer, Vieira é perfeitamente inteligível por qualquer pessoa de hoje, quer dizer, ele era um gênio da língua, absurdo, uma coisa... chamado imperador da língua, não atua, então a língua portuguesa foi uma língua que teve registro muito cedo quando começou a ter registro escrito no mundo ocidental e ela tem a característica que tem desde muito cedo, quer dizer, era uma língua muito consistente nesse sentido que se mantém com uma identidade forte nesse período, e ela de todas essas línguas porque ali naquela região de Portugal, Península Ibérica, Sul da França, tem um monte de línguas aparentadas, português é aparentado, catalão, espanhol, navarra, tudo, são várias misturas, mas o português sendo um lugar tão pequeno é uma língua notavelmente forte, criada muito cedo, consolidada muito cedo e com relativa constância. O Brasil inteiro foi feito a partir de quatro pontos civilizatórios, por ordem de idade atual, Salvador, Olinda, Salvador, São Paulo, Belém. Daí se povoou o Brasil inteiro, desses quatro pontos. E Belém é derivado de Olinda, Recife. Então, você tem, vamos dizer, o centro do Brasil é uma extensão baiana, em um certo sentido. Todo o norte do Brasil, Ceará, Rio Grande do Norte, o Vale do São Francisco oriental é ligado a Recife. Toda a Amazônia foi povoada, todo o Vale Amazônico conhecido foi povoado a partir de Belém e todo o interior do Brasil foi povoado a partir de São Paulo. Embora o Rio de Janeiro seja quase da idade de São Paulo, por algum motivo as pessoas do Rio ficaram no Rio comerciando com Buenos Aires. O Rio era um porto internacional. mas, por exemplo, esse Padre Guilherme Pompeu de Almeida, que eu fiz a biografia, nasceu em Santana do Parnaíba. Quando ele nasceu, os municípios vizinhos de Santana do Parnaíba eram Belém ao norte, Buenos Aires ao sul, Assunção ao oeste e São Paulo ao leste. Era isso. Então, esse longo, a bacia do Paraná inteira, mais o sul, foi povoado a partir de São Paulo. De alguma forma, todos os estados foram desmembrados da Capitania de São Paulo do Mato Grosso para baixo. Os dois, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, para baixo, de 1711, foram desmembramentos da Capitania de São Paulo. São Paulo era a única cidade do interior, o único centro de povoação que não estava no litoral dos centros que formaram o Brasil. Então, tem algumas características próprias. É mais parecido com a Amazônia, São Paulo e Belém são mais parecidos, no sentido que, primeiro, você demorou muito para ter escravidão negra nesses lugares porque não tinha produção suficiente para ser exportada. Porque você só tem escravo onde se exportava. A razão central de trazer escravo era pagar exportação. a razão econômica. Então, é a chamada cultura do sertão, que é a cultura que domina o grosso do Brasil. Tem algumas características dessa cultura que já não, que são também tupis, mas que são ocidentais e que são importantes. ela é uma cultura onde a democracia, embora isso seja comum ao Brasil inteiro, exerce um papel importante. O que eu quero dizer com isso? Vou começar, vai. No linda, São Vicente foi fundado em 1532. A primeira eleição aconteceu em agosto de 1532. De lá para cá, de três em três anos, tinha eleição. Estamos falando de 500 anos. O linda foi fundado em 1541, de três em três anos de eleição. São Paulo, de três em três anos de eleição. O governo do sertão do Brasil é um governo eleito desde sempre. Estamos falando de 1500, 1600, 1700, quando a Europa vivia em plena Idade Média e que não existia a ideia de que alguém eleito tem poder. Era uma ideia que tinha sido esquecida e varrida da cultura ocidental. E assim são governadas todas as cidades do sertão. Não tem um ditador municipal no Brasil. Nenhum município do Brasil tem uma ditadura de alguém. A eleição funciona há 500 anos. E esta é a raiz democrática da sociedade brasileira, popular. o que estamos falando das populações mais pobres e mais analfabetas. Aonde veio isso? A Europa não estava... Em tese, isso era uma adaptação da lei portuguesa que permitia que havia uma Câmara que era eleita nas vilas. Só que a Câmara da Vila Portuguesa, o Duque dava ordens, a terra era da igreja, o rei passava por cima e a Câmara não fazia nada. A Câmara de São Paulo governava, declarava a guerra, declarava o valor da moeda, prendia, era Judiciário, Executivo e Legislativo eleito. Então ela tinha muito mais poderes. Quanto mais no Sertão, chamada Lei do Sertão, é essa, é autogoverno. E é um autogoverno eleito e democrático. Para isso, as pessoas sequer falam isso de história do Brasil, mas isto é a história política do Brasil. É daí que vem a democracia do Brasil. e isto, esse tipo de autogoverno era mais forte em São Paulo por razões econômicas, que era uma economia mais voltada para ela mesmo. Então, isto é que é a marca, vamos dizer, desses quatro centros de povoamento do Brasil, a marca de São Paulo é essa, do Sertão eleito de uma carta. embora isso seja uma característica nacional, mas você não tem, por exemplo, no Nordeste você tinha o contraste de poder entre as câmaras e grandes propriedades, mais ou menos, que o engenho era uma fábrica grandemente organizada. Então, era mais oligárquico o poder. Em São Paulo, e nesse livro eu estudo no Banqueiro do Sertão, que é a história desse período de São Paulo, não existia, mesmo uma pessoa muito rica como era esse padre e o pai dele, que era um capitão, ele não tinha predominância política. A regularidade da eleição era muito grande. Então, esta é a característica, vamos dizer assim, a variante da formação geral brasileira do Sul e desta coisa que deu origem, que veio de origem do povoamento paulista. Isso eu estou falando de... É óbvio que depois isso vai adquirindo características locais. a história de Minas passa a ser a história de Minas muito cedo, de 1700 para frente, o Rio Grande do Sul, na metade do século XVIII, mas o fundo, o sertão, a lei do sertão, o sertão do Guimarães Rosa, segue essa lei. E é a cultura caipira, vamos dizer assim, é uma cultura que é desprezada pelo eleitoral, é uma cultura mais difícil de entender, porque no certo sentido como brasileiro em geral se pensa estou mais perto do Ocidente e mais longe do Ocidente, essa está mais longe. No entanto, é mais democrática, é mais própria em muitas coisas de ser a característica central do Brasil. No século XVII, uma cultura democrática era a mesma coisa que anarquia e subversão. Então, o que se falava dos paulistas isolados aqui no século XVII que só respondem a eles mesmo e não obedecem ao rei era de gente insubmista, enfim, de péssima qualidade. Isso é uma interpretação que a elite sempre teve do que, porque esses caras estão se autogovernando para que serve o rei? Então, o rei só podia falar mal. Então, a interpretação, existe uma interpretação de fato de que os brasileiros são insubordenados. O que eu estava querendo dizer é outra coisa. Eles são subordenados à lei da democracia e eram há muito tempo. É que naquela época isso não era comum. Eu entendi. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a democracia é uma lei estável. É uma coisa que foi construída não porque alguma elite colonial quis fazer, mas porque eram hábitos, porque as pessoas achavam que era melhor lá no sertão viver assim e trocar o governante de tempos em tempos. Eles não fizeram isso porque era bom. Era com eles que se pensavam e o governo central, os representantes do rei pensavam que essa gente não prestava. As duas coisas existem. O que eu estou querendo dizer? As duas coisas existem. O que eu tento valorizar um pouco é a constância desse valor democrático, desse valor central tupi, etc., que fez o brasileiro ser quem é. O brasileiro não se enquadrou em nenhum modelo europeu, português, etc. O brasileiro criou um modelo próprio. O Brasil tem a força de uma civilização. Tem uma ideia própria do que é estar no mundo, de como é estar no mundo e o que é bom e o que não é. aplica isso, é aplicado em um território muito grande, com muita constância e mesmo se você for pensar além dos tempos coloniais, quer dizer, a história do Brasil como nação. O Brasil como nação é uma nação que definiu a sua ideia de território muito cedo, que é uma ideia que definiu que ia ter relações pacíficas com todos os seus vizinhos muito cedo. Isso é uma definição brasileira. O Brasil é um país que com vizinhos tem duas guerras só em 180 anos. Uma em 1828, provocada por questões dinásticas que deu na separação do Uruguai do Brasil e a guerra do Paraguai. Todas as fronteiras do Brasil. O Brasil tem fronteira com dez países. Foram todas negociadas medidas, porque o Brasil definiu assim. O Brasil buscou, perseverou. Então, o Brasil tem como nação, tem uma ideia de si mesmo razoavelmente sólida, tem uma ideia de como se relacionar com os outros, que é, vamos fazer isso de maneira pacífica, vamos negociar sempre. Isso é próprio do Brasil. Isso aí não é, parece que é da natureza, não, não é. Isso aqui é um dos únicos lugares do mundo onde isso foi levado a sério em 180 anos e se construiu. Paz se constrói fazendo paz. Isso é constante. Isso era no Império, todos os governos republicanos e todos os partidos e todas as tendências. A lei da amnistia é uma coisa que é? As várias leis, a ideia de que você compõe as coisas, que você consulta, que você faz, que tem muita gente que se irrita com ela, é um jeito de governar-se ou de governar a si mesmo como nação brasileira que é muito constante e acho que é um valor importante no mundo atual mais ainda. Por quê? Porque se você imagina, qual é a mudança civilizatória importante que aconteceu na segunda metade do século XX? Se você pensar que a Alemanha e a França tiveram uma guerra por geração durante 300 anos, em Alemanha, Inglaterra, etc, etc, a construção da comunidade europeia é um, do ponto de vista de civilização, uma coisa que mudou completamente a ideia de civilização ocidental, que era uma ideia guerreira, de império, de coisa, para uma coisa de convívio. Ou seja, eles estão ficando parecidos com o que o Brasil sempre foi. E isto é o mundo agora, onde os contatos são muito frequentes no mundo. Então, a ideia antiga que era exótica que o Brasil tinha dele mesmo, que era um troço estranho, está virando uma coisa familiar ao planeta. Isso é outra razão importante para a gente começar a estudar melhor quais são os valores brasileiros. Em casos, certamente, em casos como esse da política, é assim que é. O Brasil tem uma estabilidade de estrutura política gigantesca. Vou dar outro exemplo além dos municípios. O Congresso Brasileiro, começou a funcionar em 1826, em 1823 ou 1826, desde então funciona. Só não funcionou durante o Estado Novo e durante um ano no regime militar. Bom, é mais tempo de funcionamento que o Congresso da França fazendo leis, com o monopólio de fazer leis. Isso não é um acidente histórico. Isso é uma coisa que você não repete. o Brasil está no segundo ano da 54ª legislatura. 52 completaram os mandatos. Isso tem três congressos no mundo que estão nesse pé. Isso não é um acidente. Ninguém repete 53 vezes ao longo de 200 anos uma coisa à toa. Esses hábitos são hábitos políticos e hábitos de gestão herdados de Tupi-Guarani. Está com todas as letras nesse Banqueiro do Sertão como que essas instituições que regem a aldeia regiam a cidade, a vila brasileira e, posteriormente, o Congresso. É assim mesmo. E isso é feito com grande competência na história do Brasil porque não é fácil você gerir uma nação desse tamanho com esses métodos. Tem regras para isso, é razoável e difícil, tem treino e o treino cultural tem porque todos os brasileiros estão acostumados a isso, a conversar e dar um jeitinho. No bom sentido quer dizer isso. Chegar no consenso não é tão fácil quanto parece. Esse é o ponto que eu queria dizer. E hoje é uma coisa obrigatória na política mundial. Questões como ecologia só são resolvidas por acordos mundiais. Não tem essa. Você não vai forçar ninguém a tapa a não emitir porque não existe essa possibilidade. Então, a política do mundo global é mais parecida com a política da aldeia Guarani do que a política do mundo imperial ou da Guerra Fria. E por isso que os valores brasileiros podem ganhar melhor sentido. E se eu te perguntar uma coisa, como é que foi a chegada dos africanos aqui? O impacto entre os índios e os africanos, essa entrada nova? Vamos lá. A entrada dos africanos veio basicamente quando o Brasil começou a exportar açúcar. Era uma moeda de pagamento das exportações, senão o Brasil teria saldos gigantescos de balança comercial, não tinha ouro para pagar, assim foi feita a coisa. Portanto, no começo, havia africanos onde havia produção exportável e só. Então, o que é basicamente isso? O Reconca é violinda. Era mais ou menos, embora a presença fosse importante, ela era territorialmente muito localizada, nos litorais onde havia produção de açúcar. São Paulo, por exemplo, até o fim do século XVII, existiam, só as pessoas muito ricas de São Paulo tinham um ou dois escravos africanos que eram uma coisa só para muito luxo, não tinha dinheiro para manter. isso mudou radicalmente com a descoberta do ouro em Minas. Então, o século XVIII foi aonde a população africana que veio para todos os centros de mineração e depois até para produções locais foi vendida como escravo pelo Brasil inteiro, interiores e coisas do gênero. Bom, o que aconteceu com essa população? Ela foi segregada, obviamente, porque o estatuto de escravo, ou seja, eu posso comprar e vender aquela pessoa, ela é mercadoria também, ela não é gente, ela é reduzida uma condição de objeto vendável, é uma coisa pesada que marcou essa população. Mas, de alguma forma, e hoje se sabe disso com um conhecimento estatístico muito mais preciso, a escravidão no Brasil não era tão pesada quanto nos Estados Unidos e era mais pesada do que a América Hispânica. Por que eu estou dizendo isso? Porque se sabe de cada cem escravos que vinham para esses lugares, quantos acabavam a vida como homens livres. então, para os que vinham para os Estados Unidos, de cada cem, um acabava homem livre. No Brasil, entre seis e dez e na América Hispânica entre doze e quinze. Então, isso quer dizer que no século XVIII a probabilidade de você sendo escravo virar homem livre era um por cento nos Estados Unidos, entre seis e oito por cento no Brasil e doze por cento, quinze por cento em Cuba, básica no Cuba ou Venezuela, enfim, onde tinha escravo. Isso quer dizer que essas pessoas ao se transformarem em homem livre passavam a fazer parte da população livre. Bom, qual é o destino dessas pessoas? No Brasil, em geral, se casavam. Da mesma forma que os europeus, os africanos se casavam com mulheres da população local. Não só entre si. Havia, claro, muitos casamentos entre escravos alforreados ou mesmo na condição de escravo você podia ter filho que era escravo também. Mas, de alguma forma, essa população também se misturou. Quer dizer, embora, como bem diz aqui o José Bonifácio, a marca da escravidão fosse uma marca de separação, marca contrária à democracia, marca de separação absoluta da pessoa, da liberdade, marca da exploração, ela não impedia, apesar desta marca, o processo geral de incorporação mais democrático do Brasil era forte e podia absorver, eu estou repetindo o argumento do José Bonifácio, a longo prazo podia absorver uma população única onde não houvesse distinções. O José Bonifácio tem uma frase muito bonita, serão igualmente brasileiros os adoradores do Sol e de Maomé, os escravos, os filhos da África e os europeus. Quer dizer, ser brasileiro não é nem uma questão étnica, nem uma questão religiosa. Não é o estatuto de ser brasileiro não está associado ao fato que eu tenho uma religião, eu professo essa religião, portanto eu pertenço a esse grupo, a minha identidade é dada por isso, nem por raça. Brasileiro é uma coisa ampla, global, universal. Então, esse processo geral permitiu que, apesar da escravidão ser bastante extensa, o Brasil foi provavelmente o país que mais trouxe populações da África. Aí, porque aqui morria mais gente do que, não se sabe exatamente porquê, mas quando na viagem do trópico, alguma coisa como 30% da população morria nos dois anos seguintes, nos Estados Unidos não. Então, nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos e não no Caribe inglês, a população negra crescia, aqui diminuía. Então, houve muita mortandade, houve muita violência, mas de alguma forma também funcionaram, com limitações, os processos de absorção, os processos democráticos da cultura tupi. Sincretismos no Brasil sempre houve. A primeira vinda da Inquisição ao Brasil foi em 1591, em 1993, para perseguir uma chamada santidade, que era o quê? Os portugueses fizeram um sincretismo com as religiões indígenas e já criaram uma coisa que era uma mistura. Tinha caboclo, tinha isso, tinha aquilo, enfim, porque o mundo para os tupis, todos os seres vivos e os animais têm alma. Então, o bicho já foi gente, vice-versa, você conversa e troca, existem espíritos, quer dizer, uma vida anímica muito rica. e é tão rica que todas as religiões acabam dando um jeito de se adaptar. Então, agora tem evangélico que dá passe, dá tudo. Vai, 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 mistura como o resto, as religiões se misturam como o resto. Por quê? Porque aí também, de novo, a base espiritual é rica o suficiente para permitir que toda essa mistura aconteça sem grandes problemas. Então, a segunda coisa que a religião tupia é muito interessante é que ela é democrática. Não existe o sacerdote. Todo mundo recebe direto Deus, qualquer um fala, não tem muito intérprete. E isto é uma característica que demorou a ser percebida, mas aqui no Brasil ainda tem muito. Tem muito negro que ainda fala livremente com a lei sem intermediários. Eu tenho uma visão muito própria da história econômica brasileira. Esse livro, que é a História do Brasil com empreendedores, não tem ciclos. É uma história da colônia sem ciclos. Por quê? Porque a ideia de empreender era geral. A teoria dos ciclos está ligada à ideia de que aqui as coisas foram feitas pensando na exportação e que não tinha uma formação econômica própria. Então, você tem ciclo do açúcar, ciclo... Isso é uma ideia econômica de larga vigência no século XX, mas que não tem mais sentido empírico. O conhecimento que a gente tem hoje da história do Brasil diz que nada disso aconteceu. O crescimento do mercado interno brasileiro sempre foi maior do que da exportação, sempre foi, desde o século XVI. Isso quer dizer que provavelmente a cultura do gado teve um crescimento maior... Provavelmente não teve. Um crescimento maior que é do açúcar nos primeiros 300 anos ou a produção de milho ou a produção de farinha ou a produção do que você queira que fosse relevante geralmente na economia. Então, você não... Ciclos dessa natureza... Claro que você tem momentos... Descobrir o ouro. Tem uma corrida do ouro que povoou uma região inteira. Mas, rapidamente, aquilo virou uma economia local com regras próprias, com trocas feitas com regras de empreendedores e economia local que sobreviveu e foi o que se fixou. Então, eu acho que isso é um jeito a pensar. A história do Brasil como a história de ciclos é uma coisa que foi inventada durante o século XX. Reducionista. E que, não, na verdade, foi inventada com um pressuposto econômico que as pessoas não... Enfim, o que aconteceu com essa ideia? Essa ideia parecia boa porque explica como eles ficaram ricos e nós ficamos pobres. Mas, quando você for ver o século XX brasileiro, o Brasil estava crescendo. Então, a ideia é que o Brasil não iria se desenvolver só com a revolução ou coisa do gênero. Bobagem. Isso foi empiricamente errado. O Brasil se desenvolveu dentro do capitalismo durante o século XX. A teoria é que isso não poderia acontecer. um. E dois, quando você foi estudar a história econômica, você percebeu que esses ciclos não queriam dizer nada em termos de história econômica. Quer dizer, não houve, enfim, estagnação da economia brasileira porque parou de diminuir a exportação de açúcar. Nem da economia do Nordeste. Por quê? Porque tinha gado, porque tinha couro, porque tinha sola, porque tinha isso, porque tinha... E aí, quando você vai estudar tudo isso, você percebe que a soma do que estava lá dentro é muito maior do que era exportado. Então, em termos econômicos, é assim, o Brasil, em 1800, a proporção da exportação no PIB era a mesma de hoje, basicamente. Então, o Brasil era tão dependente do exterior quanto hoje, ou seja, pouco. E isso é uma das coisas que o conhecimento fez mudar na história econômica. Isso aproxima um pouco a história do Brasil com a história dos Estados Unidos, só que sem a ética protestante no meio da história. Não, outra ética que talvez justifique esse tempo a mais que a gente precisou. Não, não, vamos lá. O Brasil, comparado à economia da Idade Média, ao Brasil colonial, com o que você tinha que comparar? Com as outras economias da Idade Média. Era uma economia muito mais produtiva, muito mais dinâmica do que as economias medievais. E isso é que explica por que o Brasil cresceu mais do que Portugal, porque aí nós estamos comparando basicamente com Portugal. O século XIX foi o século onde o capitalismo se transformou na moda de produção do mundo inteiro. E o Brasil demorou muito para se adaptar às regras capitalistas. Então, o que fez com que o Brasil o Brasil continuou mais ou menos no ritmo que vinha, mas era um ritmo melhor que o medieval, é muito mais baixo que o crescimento do capitalismo. O capitalismo é uma economia de crescimento acelerado. Então, o atraso no Brasil no século XIX deu-se pelo fato de que ele não... houve uma certa dificuldade para nos adaptar ao capitalismo. O Brasil, é o que eu vou falar mais para frente. Mas nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos se adaptaram muito depressa ao capitalismo com escravidão. Então, não é a escravidão que impediu que os Estados Unidos fossem capitalismo, não é a exportação de produtos agrícolas. Os Estados Unidos foram exportadores de produtos agrícolas basicamente até o século XX. Em 1890, a principal exportação dos Estados Unidos longe era produtos agrícolas. Então, não é por aí a coisa. Bom, o que faz capitalismo? Não é só a capacidade de empreender. Você tem que ter instituições que permitem que a riqueza circule na sociedade de algumas formas determinadas. o Brasil não criou essas instituições no Império. O Brasil, quando se tornou Império, ele manteve as instituições políticas medievais. Na esperança de que aqui está tudo bem, porque temos uma base produtiva legal e mantemos o Império e instituições políticas e políticas econômicas medievais. Vamos lá? Não, não fomos. Então, o atraso brasileiro foi feito. e a república que rompeu isso muito rapidamente provocou uma explosão de crescimento. Por quê? Porque a república permitiu o banco, permitiu o impresso, permitiu o sistema de crédito, permitiu o capitalismo. Era um problema institucional. Ninguém nos obrigou a sermos não capitalistas. Nós mesmos fizemos um experimento não capitalista. E nós mesmos fizemos um experimento capitalista durante o século XX. É disso que se trata. Quer dizer, não é... O Brasil é uma economia que sempre teve dimensão suficiente para ser explicada por ela mesma. Essa é a diferença entre a história tradicional que se conta por aí e o que acontece. Agora, muito rapidamente, é uma economia integrada de norte a sul. As trocas eram... Não sei, o cara, esse padre aqui ia buscar linho feito por índio na Amazônia, moeda em Potosi, mercadorias em Buenos Aires, e tal. E estava em São Paulo, lá no meio do sertão. Então, havia um dinamismo econômico, há um dinamismo econômico próprio e as instituições, vamos dizer, a adequação disto ao capitalismo, a elite brasileira não soube fazer no século XIX. Conseguiu fazer no século XX, aí pegamos o bonde de novo. O que te move? O que te levou a fazer história? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu comecei, eu conheci, eu tive uma formação que não era própria, eu tive uma formação bem mais tradicional, bastante tradicional, no sentido de europocêntrica. mas eu, eu tive uma formação muito tradicional, muito, um modo de, embora de uma família que gostava muito de história do Brasil, minha mãe era professora de história, quer dizer, tive uma formação bastante tradicional, mas eu comecei a ter uma percepção diferente do Brasil por coisas profissionais. Eu fui trabalhar, com 18 anos, eu comecei a trabalhar, fazendo pesquisa para enciclopédias. Ábaco, abacate, abacaxi, até swingle, todas as letras. Bom, e aí apareceu, isso é uma oportunidade, que era fazer uma enciclopédia que era a história da música popular brasileira, que foi, que era uma publicação que a Abril fez nos anos 70, e lá fui eu, gostei da ideia e fui trabalhar. E aí eu comecei a conhecer e vi todos os formadores da música brasileira, eram vivos nos anos 70. Então, eu entrevistei, conhecei principalmente com Pixinguinha, Ismael Silva, Nelson Cavaquinho, Adonina Barbosa, Lupicínio Rodrigues, todos eles, conheci todos, e os modernos também. E aí, aquilo era uma riqueza espantosa e aquelas pessoas e aquelas pessoas todas tinham noção de quem elas eram, que elas tinham uma relação profunda com a cultura do Brasil, que o que elas faziam era importante mesmo. E elas sabiam disso, eram analfabetos. E aí eu comecei a ouvir o que essas pessoas faziam e falar, pô, mas esses caras realmente têm uma ideia do que é esse país aqui, que é importante, que é sólido, que está expressa em verso, mas é alguma coisa. Então, o meu primeiro Brasil é isto aqui, a construção do samba. Aqui que eu comecei a estudar o Brasil. como que o samba foi transformado em gênero de disco e de música que a gente pode ouvir, a gente pode ouvir, música para ser transmitida para pessoas de outra cultura, em 1916, foi antes do jazz nos Estados Unidos. Então, o processo foi muito rápido. Esses analfabetos que fazem essa coisa eram muito antenados, sempre foram. Por isso, a Lan House é o centro cultural mais importante do Brasil hoje. Quem criou a Lan House? Por que as pessoas se reúnem na Lan House? Vai com aquela Lan House, está todo mundo lá. Está todo mundo antenado no mundo. Não foi programa de ninguém, não fizeram nada. O pessoal lá, lá no pedaço, todo mundo, em 1916, vão lá. Por que eles vão passar de lá? Porque eles estão aprendendo, estão vendo o que está lá fora. Isso é inerente ao brasileiro de baixo. E esse aprendizado básico, que o Brasil foi feito pelo analfabeto, pelo que vive de baixo, e que as coisas importantes estão lá, é que eu comecei a perceber e a estudar. Depois, porque tenho interesse em economia, e fui estudar a história de empreendedores, empreendedores que deram certo no Brasil, é que eu comecei a ver que esta figura tem uma ligação profunda com esta cultura de estou inventando, estou criando, etc. e tal. Isso é o potencial. O potencial é a versão econômica do potencial cultural que a gente tem. Então, foi mais ou menos natural passar de uma coisa para outra. Assim vem sendo os meus estudos, enfim, o que eu faço. Você sabe a sua árvore genealógica, as suas origens de pai, mãe, assim? Sei. Sei por... Sei, tanto quanto é possível saber. Meu pai, que é médico e professor universitário e doutorado nos Estados Unidos, é de famílias caipiras paulistas. Então, minha avó era de Itu, uma família que estava lá há muitos anos, enfim, que remonta a João Ramalho, a coisa do Zídero. O meu avô era filho de um tropeiro, enfim, cujas origens eu sei mais ou menos até o século XVIII, coisa que o vale, mas é aquela coisa que veio do povo. Do lado da minha mãe, a coisa é um pouco mais complexa, porque a minha mãe é de Santos, mas é assim, o pai dela era filha de português que casou com uma cabocla já no Vale do Paraíba, foi tropeiro, foi comerciante, depois virou fazendeiro. A mãe era filha de um padeiro português e de uma filha de alemã com inglês que tinha feito doutorado em Heidelberg. até onde eu sei tem um tanto de caipira, um tanto de português, um tanto de alemão, um tanto de inglês. O que para você vem como esse Brasil todo? Olha, acho que tem duas coisas, para mim tem muitas imagens musicais que aí são fragmentadas, eu acho que esse texto do José Bonifácio que eu li fora algumas manifestações da Câmara de Olinda me parece o primeiro momento acabado aonde um brasileiro pensa a nação brasileira tem a ver com o povo brasileiro e diz isso de maneira grande. Então é um texto que eu acho que é muito central no que é o Brasil. Eu acho que todos os textos de cultura que eu citei do Oswald Andrade com a antropofagia ou na minha geração especificamente todas as imagens dos tropicalistas que conscientemente aí resolveram transformar isso em processo de produção cultural e pensar foram coisas que me marcaram muito. E do ponto de vista político eu acho que o Brasil a imagem que me vem é de uma democracia profunda. Essa coisa de todas as vilas terem eleições sempre quer dizer o seguinte nós temos chance de construir um futuro democrático com pouca gente tem porque está enraizado realmente enraizado. Então hoje eu acho que a maturação da democracia no Brasil coincide com uma possibilidade de destino que se a gente aperfeiçoar o Brasil tem uma chance boa vive um momento bom de aperfeiçoar isso e de ter aí sim um conhecimento de mais profundidade dele mesmo. O que você acha da brasilificação do mundo para bom ou para ruim? Eu acho que a globalização a gente pode entender de duas maneiras o mundo está ficando mais parecido com o Brasil esse Brasil profundo e isto quer dizer do outro lado que aquilo que era brasileiro e era no seu local pode eventualmente se universalizar como um conhecimento civilizatório importante para mais do que a população que vive aqui ou a fração da população que vive aqui que se pensa como coisa própria. Pode acontecer outros de Barcelona na nossa vida assim? Eu acho que não sei o Brasil brasileiro e eu acho que a gente vai se deparar com isso e se também pode se se você for pensar de maneira ok assim mas você pode se deparar de maneira mais positiva que o Brasil pode ser importante para as instituições do mundo ao contrário nós podemos ter não é imitação é que a gente aí precisa ter um controle um conhecimento de nós que nós ainda não temos como brasileiros mas se tiver pode ser um modelo civilizatório para mais do que a população brasileira o que te emociona muitas coisas enfim eu acho que esse tipo de ideia que a gente está discutindo aqui é uma coisa que me emociona uma coisa que a origem dela não é racional essas ideias não vieram dos construtos ou daquilo que eu fui treinado para fazer e o fato de poder comunicar isso me emociona significa que elas estão adquirindo um outro sentido diferente do que elas tinham antes de estarem na roda que estão entre os compositores eu fiz uma biografia do Noel que eu acho que foi o que fez não é uma coisa espantosa o Noel morreu com 26 anos fez 200 e poucas músicas 50 qualquer pessoa no boteco lembra 80 e 90 anos depois dele ter feito isso é uma coisa absolutamente espantosa não haverá outra não há possibilidade de fazer isso e são músicas que vamos dizer assim música de acampamento como chamou música de bar música de coisa que estão rodando estão circulando então isso eu acho um espanto isso realmente é mas tem alguma específica dele que dizia o curioso é o seguinte tem várias o curioso é que praticamente qualquer uma dele tem o mesmo significado o Noel não é o cara que tem uma música dessa sei lá conversa de botequinho coisas nossas ou o último desejo tem uma porção delas que mais ou menos tem esse mesmo sentido isso em si é uma coisa isso eu acho espantoso como é que certos versinhos vão outros não vão tem também aquela do Carlos Gomes que acho que é 1850 então provavelmente a música tão longe de mim distante onde irá onde irá isso tem 200 anos 170 anos e as pessoas continuam cantando na rua isso é uma coisa que para sobreviver na base da lembrança é um milagre então esse tipo de coisa me espanta muito